Fala galera, hoje eu quero contar pra vocês uma história que aconteceu comigo durante o meu trabalho na polícia mas que no final acabou tendo um final muito triste Marcelo Fernandes, ele era conhecido carinhosamente por nós como índio porque ele parecia mesmo, sabe, um índio ele teve um desentendimento com outro colega lá, né? soldado Panelli Panelli é gente boa pra caramba também, mas o índio e o Panelli tiveram um desentendimento o índio tava muito bravo com o Panelli, tava muito bravo vivia falando, eu vou matar o Panelli eu falava assim de um modo engraçado, meu ah, eu vou matar esse Panelli, meu vou cortar o freio da viatura dele ele era muito engraçado, muito zoio e nesse dia, ficou marcado esse dia porque, assim, a gente pegou de surpresa, né? ele falando como que ele ia fazer pra matar o Panelli Índio, ele vai fazer o que com o Panelli? ele vai cortar o freio da viatura Panelli? 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 Carapálida Carapálida Panelli, carapálida vai fazer o que com o Panelli? matar Panelli como? índio vai matar Panelli e dá pra javali que mates depois índio mata javali e joga no rio pra cocodilo comer javali depois índio faz jacaré comer javali pra matar javali e depois índio dá jacaré pra sucuri e depois índio mata sucuri pra ter certeza que esse Panelli morreu pois é esse aí é o soldado Marcelo Fernandes o cara super engraçado o índio era professor de matemática cara ele ensinava inclusive a garotada lá da comunidade o molecado encostava lá com o caderno lá e com a lição de matemática e ele ensinava ensinava a fazer lá ajudava nos trabalhos escolares da criançada, da molecada, da garotada como vocês podem ver nesse vídeo aqui tem que determinar M vai, pensa aí aqui é se M vale X o 6 vale M enfim, o cara um coração gigante mas estava com problema psicológico depressão o soldado Marcelo Fernandes um dia ele me procurou e falou assim Zaca dá uma olhada aqui tem um documento aqui eu queria te mostrar mostrou um documento pra mim um documento era um laudo psicológico e esse laudo dizia que ele ia se suicidar então a psicóloga fez uma recomendação enviou isso pro nosso quartel o capitão acabou não afastando o soldado Marcelo Fernandes não tirou as armas do Marcelo Fernandes passado alguns dias o índio começou a entrar numa fase da depressão muito profunda e ninguém sabia disso ele começou a ficar estranho ele começou a se despedir de todo mundo inclusive o próprio Panelli com quem ele tinha um desentendimento ele conversou com o Panelli deu um abraço no Panelli pediu perdão pelo pelo desentendimento que eles tiveram e ninguém sabia que ele ia se suicidar cara e ele me ligou falando o seguinte falou olha o Zacarias eu estou me despedindo de você perguntei por que ele disse eu vou me suicidar interrompeu a ligação e deu um tiro na própria boca com a arma que o capitão deu pra ele trabalhar o capitão ignorou a recomendação da psicóloga da polícia militar o soldado Marcelo Fernandes praticou essa ignorância contra a própria vida até quando vão acontecer esses suicídios será que já não passou da hora da Assembleia Legislativa de São Paulo promover uma CPI pra investigar esses suicídios talvez a gente descubra que muitos desses suicídios não são bem suicídios até quando nós vamos perder policiais militares civis penais GCMs vigilantes e até mesmo entes queridos amigos para esse mal do século que é o suicídio um abraço a todos compartilha esse vídeo galera pra chegar nas nossas autoridades meu amigo índio esteja onde você estiver meu amigo saiba que aqui na terra você deixou saudades o que você estiver me 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 me